Oi, seguidores da TV Glamurama, meu nome é Fábio, Bar Manager do Sub-Astor. E hoje vamos ver duas receitas de coquetéis para celebrar o Dia dos Pais. O primeiro é o Walk the Lime, que lembra o título de uma música de Johnny Cash. E vamos usar como base o nosso Johnny Walker Double Black, um outro blend de Johnny Walker com notas mais defumadas. A nossa dose vai ser de 50 ml. Normalmente nós usamos um dosador de bar. Para fazer mais simples, podem simplesmente usar um copo xoxi e dosar até um pouco mais baixo da borda, um 50 ml. O próximo ingrediente vai ser suco de limão, a medade do nosso copo xoxi. Um xarope de gengibre, pouco menos que a medade. Um lance de pernó, licor de anis e outras ervas, muito parecido com um absinto, pouco menos que um 5 ml. Vamos dizer, na pedra de gelo, dentro da nossa coquetelera, uma coquetelera mais cheia, sim? E também outras partes na coquetelera menor. Terminamos de bater o nosso drink e vamos colocar a pedra de gelo dentro de um copo baixo. E com a ajuda de um dosador, de um coador de bar, vamos simplesmente... E como decoração, usamos algumas folhas de hortelã. E algumas fatias finas de gengibre. O nosso walk-line é servido, saúde! Olá, vamos preparar a segunda receita, que é um Bobby Barnes, nome de um famoso escritor escossês. Sempre como base continuamos o nosso Johnny Walker Double Black e usamos um 50 ml. 30 ml. Verbo de tinto, um 30 ml, metade do nosso copo. E licor benedictino, um dos licores mais antigos preparados pelos monstros benedictinos. Que é exatamente um quarto do nosso copo de chote. Colocamos tudo dentro de um mixing glass, um copo para mexer. Se não tivermos um mixing glass em casa, um copo para a gente de uma cerveja, um copo bem grande, pode ser simplesmente usado. Fizemos pedra de gelo. Vamos misturar para qualquer segundo, até nós percebermos o drink ser mais frio. Com a ajuda de um roador de bar, vamos servir dentro de uma taça Coupé ou uma taça Martini clássica de bar. E completamos com uma casca de laranja. Só espremendo para liberar o aroma, os óleos essenciais da casca, dessa forma. Passar um pouco na borda. O nosso bobby punts é pronto só hoje.